A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos dançar zumba Vamos dançar zumba Vamos dançar zumba Vamos dançar zumba Oi, Priscila Oi, tudo bem? Como que foi a aula de zumba, Priscila? Ai, foi ótima, foi maravilhosa Você gostou? Gostei, sim Ah, que maravilha E você dá aula no espaço adolescente? Como que é? Sim, eu dou aula no espaço adolescente toda terça-feira, né? A partir das 3h20 eu já estou lá esperando os adolescentes Gente, toda terça-feira, a partir das 3h20, vai lá na aula de zumba, conhecer a Priscila Aprender um pouquinho mais esse ritmo tão gostoso que é a zumba Beijo! Gente, eu estou aqui com a Conceição que participou da caminhada Conceição, como que foi essa caminhada? Ah, teve poucas pessoas, mas foi ótima Foi ótima? Você gostou? Eu gostei Fez zumba depois? Teve zumba, eu participei Eu gosto de participar de tudo Foi um domingo diferente? Foi diferente Deveria ser sempre assim Ai, que bom Que a gente agradece a sua participação Que bom Um beijo, vocês são? Gostam? Obrigada Gente, estou aqui com a Luana A Luana participou da caminhada Como que foi essa caminhada do Maio Amarelo? Luana Ai, foi muito legal A gente andou pela praça Depois teve aula de zumba Teve sorteio Ai, foi muito legal Você ganhou um brinde? Não, não ganhei Mas eu só ganhei o Kit Kat Que foi andando Ai, que bom Que legal Você gostou de participar, então? Adorei Ai, então tá bom Obrigada pela participação, Luana Gente, estou aqui com o Ivan O Ivan que é mexicano Mora nos Estados Unidos Hoje em dia E está passando férias no Brasil Ivan, você está gostando do Brasil? Sim, eu estou gostando muito Estou gostando muito Desculpe, às vezes eu falo espanhol Porque é mais fácil para mim Fico muito confundido Bom, seja bem-vindo Aproveite bastante suas férias A gente agradece Muito obrigado, Brasil Eu gosto, adoro Eu tinha muitos sonhos Não De conhecer o Brasil Agora é realidade Muito, muito, muito Obrigada Obrigada Gente, eu estou aqui com a Marisol Uma das organizadoras do evento Marisol, conta pra gente Como que foi essa caminhada? Nossa, foi muito divertido A galera dançou durante a caminhada Se divertiu Teve zumba Teve café da manhã Teve sorteio Tudo isso a gente faz Para atrair o público mesmo Aqui para a praça Para a gente poder falar do trânsito Porque o trânsito Todo mundo sabe Não é um assunto muito engraçado De se falar Não é um assunto muito legal Então a gente faz todas Essas coisas que atraem as pessoas E elas vêm aqui E acabam escutando um pouco Sobre o trânsito Foi muito divertido E o povo aderiu mesmo Muito obrigado Você contou também Durante o evento Que o número de acidentes Diminuiu em Caçapava Como que foi isso? Conta pra gente Exatamente De quatro anos pra cá O nosso número de acidentes Tem reduzido bastante No último ano Foi 24% A queda de acidentes Aqui em Caçapava Isso é por causa Da mudança de comportamento Das pessoas Que transitam em Caçapava Mas também Conta com a colaboração Da Secretaria de Defesa E Mobilidade Urbana Os quatro pilares Que ajudam a diminuir Esse número de acidentes Que são Estatística Fiscalização Engenharia E educação de trânsito Que é isso que a gente Tá fazendo hoje A educação de trânsito Aqui na praça Que legal Que tenha muitas mais Ações educativas assim Eu acho que é muito importante Pra população E é um dia diferente Que a população se diverte Se encontra aqui na praça Obrigado, Marisol Muito obrigado a vocês Participação de todos Obrigada Gente, tô aqui com a Marcela Uma das organizadoras Desse evento Maio Amarelo Marcela, qual que é o propósito Do evento Maio Amarelo Bom, o evento hoje A caminhada Foi chamar o povo Para as ruas Para a gente repensar O nosso trânsito Somarmos forças Por um trânsito mais humano Um trânsito seguro Para todos É um direito de todos Agradecermos A evolução que temos tido Temos ganhado Em estatística Temos caído Em número de acidentes De trânsito em Caçapava Nos últimos anos Na contramão, né Porque as frotas Aumentando As pessoas indo Tirando cartas de habilitação E a gente voltando Ganhando Em menos acidente Em menos morte No trânsito Eu agradecer Motivar o pessoal A continuar nessa melhoria E hoje o evento Foi para juntar Cidadania e confraternização Dando boas-vindas Que eu estou chegando agora Na educação para o trânsito E dizer que são todos Muito bem-vindos Para somar com a gente E caminharmos Junto a um trânsito melhor Em Caçapava E essa não foi a única Ação educativa, né Teve o que mais que teve Como que foi? Verdade Ontem, sexta-feira A gente teve uma blitz educativa Aqui pertinho da gente No cruzamento da Praça da Bandeira Com Mano Inocêncio A gente fez panfletagem E tivemos também a participação Do pessoal do teatro Fazendo uma intervenção Para trazermos um pouquinho De pulpa atrás da orelha Sobre o que é hoje em dia A principal dificuldade E a principal causa De acidente de trânsito Que é a falta de atenção Por causa do uso celular Não podemos Temos que continuar Com a atenção 100% No trânsito Então, gente Fica o recado aí para vocês Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Gente, não deixa de curtir Assistir a nossa página No Facebook A gente coloca lá Todos os vídeos Lá você pode mandar mensagem Para a gente Você pode conversar com a gente E vai ter muita coisa legal Aí pela frente Muita participação especial Muito vídeo legal Muita surpresa Então acompanha lá Um beijo